Os 14 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República, na Paraíba, o presidente do Procurador da República, Bruno Barro de Associação e Bruno Galvão Paiva, com a parte do senhor Márcio Faleu da Silva, inscrito no CPF sobre o número 229-670-00100, devidamente acompanhado por seus advogados, a doutora Minata Machado, Saragua, Avelina do Sul, 768-122, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo e colaboração do Ministério Público Federal. Neste momento, os presentes são justificados da previsão do quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio, ouvido e produtos, que declaram que não está fazendo o lucro oculto ou simulado em qualquer equipamento dos meus pedidos legais. Observados por as falteras de cílias determinadas, e atendendo ao titânio da lei de 1850-1813, notadamente, quando há um discurso nos artigos 4 e 7, pergunto ao senhor Márcio Faleu da Silva. O senhor Márcio, os advogados agora presentes são seus defensores legalmente nomeados, paralisados e assistindo o pré-repirato? Sim, senhor. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, afirmando um compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos finais com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente que está ciente o registro audiovisual do presenteado de colaboração? Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem muito mais dos resultados previstos no artigo 4 da lei de 1850-2013? Sim. O senhor do Tocanto, ao Márcio 2, grava do PAC-SMS, pretende responder as questões formuladas? Sim, senhor. Então, vamos a elas. Inicialmente, senhor Márcio, eu queria que o senhor relatasse que obra foi essa, qual é o objeto dessa obra do PAC-SMS, qual foi o ânimo da licitação da obra e qual foi o valor da obra? Perfeito. Doutor, o PAC-SMS foi encontrado que se tratou de, como o próprio não diz SMS, que é saúde, meio ambiente e segurança, a Petrobras tinha vários artigos espalhados no mundo, que estavam realmente em situação, para dizer assim, decorável, totalmente sucateado, se a palavra até um pouco branca. Aí a Petrobras, houve um atendimento, ela teve até casos muito graves em unidades na Argentina e tudo, teve até morte. ela foi fazer um contrato que abarcava nove países, entre países da América Latina, Estados Unidos e Japão, e ela quis fazer um contrato único para fazer todas as manutenções, remediações e ajustar esses ativos para que atendessem esses requisitos. Dos nove países. Dos nove países. E era um contrato único. E foi um contrato que demorou muito. O valor do contrato, quando nós assinamos, chegou a 825.660.000, assinado em outubro de 2010. E esse contrato foi gerido pela área da Diretoria Internacional da Petrobras, que tinha a delegação de cuidar desses ativos. Isso foi em qual ano? Olha, o contrato foi em 2010, mas nós começamos a trabalhar talvez um ano antes. Nesse caso, o senhor, o senhor, o senhor, houve ajuste de mercado para essa administração? É, é um, nesse caso, foi uma carta convite diferente, onde eu vou relatar com o senhor que houve um acordo de proposta de cobertura, porque esse contrato, desde o início, ele foi dirigido para nós. A verdade foi essa. Meses antes disso, o Rogério foi procurado por um gerente da área internacional da Petrobras, de Rondeluz e Ternes, que procurou, perguntou o nosso interesse, que estava disposto a ajudar, evidentemente, em troca de propina. E a contrapartida dele, se a gente estivesse de acordo, é que a gente teria as informações antecipadas do projeto. Certo. Foi isso, basicamente, que nasceu o projeto. Qual foi, então, o que ele oferecia? Informações privilegiadas. É, e o bairro ter privilegiado antecipada, porque a gente já ia trabalhando e já ia vendo toda a especulidade, facilidade, ter preço dos vários fornecedores nessa gama toda de países. E o que ele queria era isso, em contrapartida, o pagamento de propina. E nesse contrato que o senhor Aluiza teve com o senhor Rogério, ele falou em valor específico? Falou, falou em 3% sobre o valor do contrato. E aí o senhor Rogério passou a... O Rogério me procurou, me falou do projeto e falou, ó, Marcio, tem esse custo, como é que a gente faz? Ele falou, olha, vamos em frente. Aí ele disse o seguinte, olha, o Aluiza vai querer uma reunião com a sua presença e a senha vai ser que nós vamos em frente. Ele vai entender que eu estava, nesse momento, aprovando a propina de 3% do contrato. Eu limpo com ele, na sala dele, no Rio de Janeiro, e assim foi feito. Eu aprovei a continuidade da proposta. Certo. Então, uma vez aprovada a oportunidade da proposta, o senhor se reuniu direto e diretamente com as outras empresas? Ele também participaram com o Leandro de Beto? Eu nisso, senhor. Bom, eu falei o seguinte, como esse projeto era em vários países, procurei poucas empresas, empresas de porte. Eu tive especificamente com a Dragontier, com a AES e com a Camargo Correia. Expliquei para eles o que se tratava, pedindo até ajuda, porque isso era fora daquela agenda que a gente tinha de ajuste de mercado. Eles falavam de ajudar, mostraram total desinteresse do projeto, principalmente pelo fato que você tinha uma parte importante dos Estados Unidos aqui no Japão. Nos Estados Unidos, só ao Debrecht, que estava atuando naquele mercado, através de outra área, mas eles já tinham uma base lá. Então, foi de total desinteresse e se mostraram, assim, suscetíveis a dar uma proposta de cobertura. Certo. Então, isso não tinha interesse nenhum. Mas isso me ajudar. Mas concordaram em contribuir com... Uma proposta de cobertura, sim, senhor. Ok. O AES também está no... A OES sabe. A OES, a Camargo e a Andrade. Em relação à Queiroz Galvão... A Queiroz Galvão, como eu não tinha conversado, e ela também estava com a estratégia de diversificar para o exterior, eu fiquei um pouco receoso e eu falei, Rogério, ele entrou no contato com a Luís para não convidar a Queiroz. Trouxe para mim um poder e, finalmente, ela não foi convidada. Queiroz não foi convidada. Em relação ao que o senhor mencionou, fez um prêmio, né? A Marcada Guilherme, a Camargo Correia e o AES, senhor. O senhor se recorda se essas três empresas efetivamente ofertaram a proposta? Então, eu estou seguindo. Estava tudo certo para ofertar, das três. No último dia, faltando um dia para a entrega da proposta, me liga o tal do avancinho da Camargo Correia, pediram uma reunião urgente comigo. Porque, olha, tudo bem. Chegaram no escritório, em torno de oito e meia, nove horas, me lembro bem. Chegaram lá, cheio, assim, de desculpas, dizendo, Pô, Márcio, por orientação nós não vamos poder contribuir, dar uma proposta de cobertura, porque a empresa está muito, assim, ainda sentindo os efeitos da operação Castelo de Areia que eles estavam envolvidos. não apresentaram, tudo bem, se não pode, mas a Andrade e a AES apresentaram. Quando foi essa reunião? Foi um dia antes da apresentação da proposta. O local? O local foi na minha sala, em São Paulo, no escritório. O senhor sabe se recorda se empresas estrangeiras também foram convidadas? Foram convidadas. Eu me recordo de duas, que era a Beth e a Mitsui. Eu acho que teve até outras, mas eu não me recordo de uma. Mas a gente não conversou com essas empresas, a gente não tinha, assim, muito acesso, nem como fazer. E a gente estava, assim, um pouco, não vou dizer tranquilo, mas mais confortável, porque a obra teve um prazo inexequível de execução da proposta que era 20 dias, a não ser alguém como nós, que já estávamos trabalhando a proposta muito tempo. Então nós corremos risco, e como esse prazo é totalmente contra as normas da Petrobras, o que a gente acertou é que faltando poucos dias para o vídeo, eles dariam um adiamento, mas também pequeno, que não daria tempo para as empresas fazerem no exterior. E a Pinola se lhe apresentava. Certo. Então, é... Irmão, essa questão do prazo curto do edital também foi... Foi uma contrapartida. Uma contrapartida em relação àquele pedido até o senhor Luiz. É uma forma de garantir que a gente... É um prazo curto. No exemplo. Associado à divulgação antecipada das informações para a empresa, para que ela pudesse preparar, e agora, o senhor propõe, esse prazo curto tornaria impossibilitário... Totalmente, tiraria a administratão. Certo. E aí, no dia próximo ao edital, houve uma provocação, é isso? Houve uma provocação pequena também, que quem não tivesse feito, não estava até normal. E acabou que não... Não apresentava. Todas declinavam. Certo. E o... O senhor tem, o senhor... Já apresentou esses documentos de descontrado, de aprovação, de edital... Carta convite, já está com a nossa corrupção. Carta convite, o adiamento, entrega das propostas, tudo já está entregue ao Ministério do Público. O senhor se recorda... O senhor mencionou que houve um... Para editar um prazo inicial, uma provocação por mais 15 dias. Isso. O senhor se recorda, se houve um outro pedido, um novo pedido, de mais 15 dias, o senhor tem essa... Doutor, eu não sei se nós pedimos e não foi atendido, ou se não pedimos. O seu prazo, praticamente, já tem dia a gente. Certo. Então, efetivamente, a empresa venceu... Venceu. Nós apresentamos o menor preço, passamos por um processo de negociação, como tem vários contratos, demos um desconto, mas vencemos a obra e teve a recomendação de contratação. Entre o término da licitação e a celebração do contrato, houve que o contrato foi sério, foi celebrado imediatamente, não há algum dia de existência... ou não foi interessante, porque a gente, pela urgência que o pessoal falava, pelo estado que se encontrava os ativos, eu achava que era o seguinte, assina e começa amanhã. Ao contrário disso, a gente sentia que o pessoal da comissão de licitação já tinha enviado a recomendação de contratar, e o negócio atrasava, atrasava, atrasava. Aí, como o Rogério, nosso diretor, estava sempre inolindo, e o Rogério, e o que está acontecendo? E, através do ZELAVA, que era o diretor da área internacional, olha, está tudo pronto, mas a gente nota uma resistência, principalmente pelos diretores indicados pelo PT. Por quê? Diretoria internacional, era, sabidamente, uma indicação da bancada do PMDD, mais especificamente do PMDD de Minas. O pessoal não tinha muito interesse, disse, não, o que é que eles pensavam? Foram protelando, protelando, a gente aguardou, e demorou muito. Demorou, fora dos padrões normais, a partir do momento que a comissão de solicitação já encaminha, sugerindo a contratação. Essa demora, senhor, mas é uma demora de dias, de meses? De meses. Ficou enrolando, enrolando, até que, eu acho que, pelo Estado, que estavam os ativos, estavam, estavam que assinar. o senhor já mencionou que houve a solicitação de vantagem devida por parte do senhor Aluísio Teres, que era gerente da... Gerente da internacional. Além desse pedido, houve, chegou ao conhecimento do senhor, direto e diretamente, outras solicitações? Chegou, e aí que foi a solicitação mais montosa. tinha um intermediário, ou obvisto, não se queira dar, um interlocutor entre a diretoria internacional da Petrobras, que era nomeada pelo PMDB, e a diretoria internacional. O senhor João Augusto procurou o projeto, e falou, olha, esse projeto é da diretoria internacional, e para que ele caminhe, seja assinado, e vá dentro dos tramos normais, o partido precisa de uma contribuição expressiva nesse contrato. Aí, falou o número 5%, um valor muito alto, o Rogério me trouxe, falou a Márcio, o projeto só vai voar com isso. E quem trouxe? João Augusto Henriquez. Quem ele é? Intermediário, interlocutor, interdirectoria, e o partido. Falei, não é de paciência, vamos apagar. O senhor, esse 5% corresponderia... Em volta de 40 milhões de dólares. E o senhor, e houve autorização de... Houve autorização para seguir em frente. Certo. O senhor, como é que foram feitos esses pagamentos, o senhor conferir o meta a esse aceito, ou alguma equipe de reunião com o senhor João Augusto, com outras pessoas, agentes públicos, ou agentes políticos... Ouve, doutor, o que acontece é o seguinte, por um contrato dessa manutenção, o que passou na minha cabeça é que o pessoal queria uma confirmação que eu, vamos dizer, que eu abençoasse e que isso não ficasse com acordo com o Rogério. Aí, no belo dia, eu recebo o e-mail do Rogério, com o Marcos, convocando para uma reunião que ele chamou de cúpula do PMDB. Eu não tinha a menor ideia. Bom, Marcos, a reunião vai ser dia 15 de junho de 2010, isso é o e-mail de um ou dois dias antes. Nós temos ele anexado com a corroboração. e falou, olha, o local da reunião é no escritório político, na rua Antônio Batuíra 470, bem próximo da Praça Preta Panamericana, quem conhece ali em São Paulo e em Alves Pinheiros. Foi bom, vamos lá. Esse escritório, o escritório político era o escritório de algum convívio específico? Doutor, chegando lá, eu soube que se tratava do escritório político sobre o Shell PM, à época candidato à vice-presidente da República na chapa com a Dilma. Ok, então a reunião foi do senhor e o senhor Rogério. Eu e o Rogério. O que aconteceu? Como foi, os senhores foram separados? Não, vamos juntos. O Rogério veio no dia anterior, se hospitou no Hotel Tiro pela Amida Santos, passei com o meu motorista na época do seu Adelso, que ele fez o sinal lá, o lugar que a gente chegava mais rápido, tomei café da manhã com o Rogério e seguimos para a reunião. Certo. E exatamente nesse interesse. E aí chegando a essa reunião, quais eram as pessoas que estavam, que se fizeram presença na reunião? Doutor, chegamos, nos anunciamos, foi o, nos colocaram na sala, na salinha de espera por muito pouco tempo, chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado Eduardo Cunha, que estava também já na sala de espera, a gente cumprimentou e logo, logo, fomos anunciados. Fomos anunciados, entramos numa sala maior e que nessa sala estava presente o Michel Temer, ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui, eu sentei aqui, o Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás. Certo. Foi assim que nós chegamos e ficamos na reunião. presença de todas as pessoas, foram direto, a conversa foi em objetivos, foram direto ao ponto, houve conversa, tinha conversa sobre a amendade, o cenário do I. Sim, sim, exatamente isso. Mas foi assim, foi o cenário, foi o clima dessa... Chegamos lá, você foi às representações porque eu não conhecia nem o Temer, o Michel Temer, nem conhecia o deputado Henrique Eduardo Alves, apresentações, muitas amenidades, falando da política, como é que seria, eu que não conhecia, foi a única vez que eu te contei, mas até perguntei, falei, meu doutor, como é que é ser vice-presidente da Dilma? Eu não conheço a Dilma, disse para ele. Dizer que é uma pessoa muito complicada, aí o pessoal riu, aquela coisa toda, e para minha surpresa, assim até com intimidade para quem nunca eu tinha visto, não, se acontecer qualquer coisa aí, esses rapazes aqui, ele apontou para os dois deputados, Henrique Eduardo Alves, e Eduardo Alves, ele falou, não, pode deixar que ela venha e fica aqui. Esses jovens, esses rapazes, resolvem para mim lá, não sou preocupado. Fica aqui, ele sinalizando para o povo deles. Para o povo deles, exatamente. como se, dando a entender que os dois rapazes iriam resolver os assuntos necessários de interesse do PMDB. Certo. Então, passado esse ponto, iniciado a reunião, isso propriamente dita, como é que ela ocorreu? Quem foi que, foi o próprio senhor, o presidente Michel Temer, foi o amigo de apontados que contactou o senhor diretamente, para tratar dessa questão, dessa contagem indevida, mas como é que a reunião se desenvolve? Doutor, olha, passadas as amenidades, o Eduardo Cunha tomou a balada, explicou, olha, o pessoal está no processo de contratação do contrato PAC-SMS, com a Petrobras, diretor internacional, e tem o compromisso que se realmente forem adjudicados a sinal do contrato, vai ter uma contribuição muito importante para o partido. Olhando para mim, porque eu teria que confirmar esse entendimento, eu fui lá sim para abençoar esse compromisso. Falou, eu falei, exatamente, estou de acordo, nós vamos contribuir com o que o deputado falou. Não nos falou em valores, mas entre eles estava João Augusto, que eu simplesmente confirmei que honraria os compromissos. Essa reunião era ocorrido antes dessa transformação do contrato? Ali no meio. O contrato já estava encaminhado, o pessoal não sabia e o contrato seria nosso. O contrato seria nosso. E nas conversas lá com o pessoal da diretoria internacional, a gente já tinha o menor preço, ou seja, é encaminhar, atrasando ou não, dentro da burocracia da Betabras, o contrato seria nosso. Então essa reunião, pelo que eu entendi, foi mais para a gente ficar abençoada. As pessoas terem a certeza que eu estava de acordo. Exatamente. A essencial do senhor, porque até então o valor é você a cumprir com o agério. Então isso que eu falei, no valor desse, pela importância, eu quero, eles devem ter pensado, eu quero a ver lá em cima para assumir esse compromisso. Ficou claro, foi evidente, que essa contribuição era propina, era vantagem indevida? Totalmente vantagem indevida, porque era um percentual em cima de um contrato. ninguém falou em diretório, seja ele municipal, estadual, federal, nada. Era um percentual de um valor determinado do contrato. Depois dessa reunião, o senhor reportou se tem um período dessa reunião, o senhor Marcelo da Beste, que eu não soube. Saindo dali, eu cheguei, porque, o que que acontece? Eu não conhecia esse pessoal. Eu não detinha na empresa a relação política, principalmente nesse nível. Cheguei e falei, Marcelo, aconteceu isso, 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 eu relatei a reunião para ele, ele se mostrou muito surpreso, mas você foi ok, mais que não. Estive lá, se mostrou surpreso, mas... Mas surpreso, assim, porque... Pelo fato de estar sendo tratado possível. É, eu não era o elo da empresa para tratar com o político. Certo. Doutor, se me permite, antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer um comentário que não está nos meus anelos. Eu soube, pela mídia, que, na acusação do réu, do Arcunha, ele fez várias perguntas para o Michel Temer, o presidente Michel Temer, responder 41 perguntas. E pelo que eu vi na mídia uma acusação de estomar pública, o juiz me indeferiu 21 perguntas. Claro. E me chamou a atenção a pergunta número 34, que foi indeferida, porque justamente, isso aí é público, vocês podem ver, ele perguntava se tinha recebido nesse mesmo endereço, fornecedores da área internacional da reunião da Petrobras, que estava com o João Henriquez. Eu achei muita coincidência e eu acho que é essa a reunião. Se o senhor lê a pergunta 34, você tem a lei ou não? Então, só para, como isso aconteceu? Depois, eu queria mais, na minha, colaborar com o Ministério Público, para prestar um pouco de atenção a essa pergunta, porque, muita coincidência, para mim, é essa a reunião nossa. a gente traz uma pergunta do senhor Eduardo Cunha ao presidente Michel Temer, na qualidade da testemunha de defesa. Certo, o governo foi dado o ok que haveria o pagamento, o contrato foi assinado, e eu pergunto ao senhor, senhor Márcio, como é que o pagamento foi operacionalizado? Como foi feito, como foi distribuído essa bondade? Esse dinheiro foi o seguinte, o João Augusto procurou o Rogério, o Bonaventino Rit, tinha mais relação, para estabelecer os critérios do recebimento desse dinheiro. Ele indicou um intermediário, um agente, o que seja, chamado Ângelo, que na empresa recebeu o apelido de voz ou meia-branca, dizia que ele tinha uma voz muito forte, e ele seria o encarregado de retirar esse dinheiro nas partes aqui entregue e efetiva. O César Rocha o encaminhou para a área de Huberto Silva, que era o responsável pela área de operações estruturadas da empresa. Basicamente, esse é o seu anjo. Certo, e o senhor sabe detalhar como é que esse pagamento que foi feito, foi feito em todo um espécie, todo no Brasil, parque em espécie, parque no Brasil, parque fora. Doutor, isso aí vai ser muito demonstrado agora quanto da abertura do nosso sistema. Tem dos dois tipos. Tem pagamento feito no Brasil em espécie e tem também no exterior em contas. O senhor, nesse caso específico aqui, o senhor sabe em relação ao pagamento no exterior qual era, qual foi a empresa que recebeu esse valor? Eu não sei especificamente o nome da empresa, mas eu sei que foi e está no nosso sistema que isso vai ser demonstrado e muito fácil chegar nas contas. Certo. O senhor, o senhor conhece, ouviu falar, o sábio, se há alguma relação entre o GVTEL e esse contrato? GVTEL? É o GVTEL Márcio, talvez não saiba, mas pelos departamentos que a empresa já fez, o GVTEL foi a empresa para a qual os pagamentos foram direcionados. Ah, os pagamentos do exterior. Isso. Então é isso, quando eu disse que vai mostrar no sistema, isso já é fruto da pesquisa no sistema. O sistema que o senhor menciona é o sistema é? Graus? Graus, sim, senhor. Sim, senhor. Certo. Então, em relação aos pagamentos no Brasil, tem aqui, pode existir no setor da empresa, né? Olha, você tinha a área de operação estruturada que o César Rocha comunicava para ele e ele se encarregava de entrar em contrato com esse interlocutor para entregar o dinheiro, ou seja, um hotel, um campista, dava uma senha e ele buscava. Quem é o responsável por esse setor? Humberto Silva. Humberto Silva. Humberto Silva. Desse total, 5%, que foi prometido ao PNDB. O senhor sabe como é que ele foi distribuído internamente quais os políticos, em eventualmente, quais os políticos receberam? Doutor, o que eu sei disso é que, segundo João Augusto falou com o Rogério, que 50% era destinado ao então deputado Eduardo Cunha. Os outros eu não sei, mas que também, por essa informação que o Eduardo acabou de falar, vai ser fácil buscar os destinatários. do PNDB, por intermédio do senhor João Augusto, e houve outro partido, houve algum outro pedido de solicitação de pagamento relacionado a esse mesmo contrato? Houve-se, senhor. apesar do contrato ser da área internacional da Petrobras, o Rogério foi procurado pelo João Augusto, que era o interlocutor entre o PNDB e a diretora internacional, dizendo que teria que também ser destinado parte disso para o PT, que seria 1%. O Rogério me trouxe, meu Rogério, eu posso pagar para quem quer que seja, desde que seja do mesmo dinheiro, não tem dinheiro novo. o João Augusto representando o pessoal do PNDB concordou que fosse abatido e aí então foi acertado que 1% seria pago ao PT. Certo. Então daqueles 5% inicial, viraria pago mais 1%. 1% do PT, exatamente. Para o PT. E desse 1%, isso foi autorizado? O pessoal do PNDB aceitou, então o PT passou a ter um crédito conosco de 1%. E em relação a essa quantidade destinada ao PT de 1%, o senhor sabe como foi instituída, quem eventualmente foram os públicos favorecidos que receberam parcela dessa vantagem? Sei sim, senhor. Doutor, naquela época eu fui procurado pelo senador Delcídio Amaral, que se não me engano era candidato a governador em 2010. Ele veio pedir ajuda de contribuição fora do Sítio. Eu sinto muito, eu não tenho contribuído, não posso, não atuo nisso, mas vou te dar uma dica, uma sugestão. A empresa tem um débit com o PT, consequentemente o PT tem um crédito do contrato tal, expliquei para ele, que é uma quantia relevante. Se você quiser procurar quem de direito do PT e autorizar descontar um pouco desse dinheiro, descontar, não é dinheiro novo, eu te dou essa ideia. mas o senador Delcídio procurou o senhor pedindo com a ajuda de comparação eleitoral ou ele tem conhecimento que era a verdade dele? Eu até acredito que ele conhecia do contrato, porque esse pessoal é muito bem informado, mas ele quis, quando ele pediu o dinheiro, ele desvinculou do contrato, ele foi pedir ajuda. Eu falei, olha, eu não tenho como te dar ajuda, porém, o PT tem um crédito comigo. se você conseguir aquele de direito que parte desse dinheiro ou vai para você, para mim o dinheiro é o mesmo, tanto faz. Mas a partir do momento que o senhor disse, o PT tem um crédito pelo contrato tal, que foi... Então, porém, o pessoal, ele interpretou que esse crédito era uma vantagem devida perfeita. É isso. Perfeitamente. Então, ainda que, eventualmente, quando eu tenha procurado o senhor, não soubesse... Ah, já sabia. Mas, eventualmente, ele não soubesse quando o senhor disse, então, ah, o PT tem um crédito aqui comigo... Referente ao contrato tal. Exatamente. Expecível. Ok. E aí ele saiu com essa informação? Saiu com essa informação, procurou quem de direitos do PT, e aí, parte depois, o Rogério recebeu a informação que estaria autorizado a fazer esse desconto, e na época, eu não achei no sistema ainda, eu lembro que era um milhão. eu não sei se de dólar ou de reais, e, além do delcídio, autorizado um desconto adicional para o senador Humberto Costa de Pernambuco, também de um milhão, esse, com certeza, era de reais. Certo. Mas, então, só para... Fique certo. Então, o senhor passou a informação, o senhor... O seu sítio. O seu sítio. Ele saiu... Procurou quem a direita... E depois chegou o senhor a informação de que... estava autorizado a pedir pagamento. Sim, senhor. Essa informação, o senhor sabe quem foi o... Quem trouxe essa informação para o senhor, para o senhor Rogério? Olha, eu estou... Se não me engano, foi o Marusco, porque ele cuidava dos interesses do PT na Petrobras. E passou e nós efetuamos esse pagamento. Então foi um milhão. De dólar, de reais, que o nome é o senhor? Eu sim, um milhão de reais para o Humberto Costa de Fernando. Esses dois senadores, eles tinham, dentro do sistema da Rafa da Rafa, tinham apelidos? O Delcídio, sim. Ferrari. E o Humberto Costa, pelo que eu me lembro, era Drácula. Sabe por que, doutor? Eu vou explicar por que Drácula. Como ele foi envolvido lá atrás, no negócio do sanguizuga. Só lembro que teve um processo de assílio, ficou, e eles tinham um trídeo de Drácula. Mas o senhor não teve contato com o Humberto Costa? Não, eu não conheço o Humberto Costa. Então, sim, eu tive. Só chegou a autorização... Autorização para descontar aquele valor, um milhão, por um Humberto Costa. Eu nem sei a quem que ele era candidato ou se era. O senhor sabe informar como foram feitos esses pagamentos de um milhão? Esse pagamento foi feito o César Rocha, o pessoal entrou em contato com ele, o Delcídio, mandou um emissário que conversasse com ele que eu não me lembro o nome. Os pagamentos foram feitos em São Paulo. E do Humberto Costa, não me lembro se São Paulo ou Recife, mas foi efetivo. O Delcídio em São Paulo. O Humberto Costa, ou São Paulo ou Recife, não tenho certeza, doutor. E o restante? O restante foi entrado, o PT tinha dinheiro lá com a empresa e foi abatendo disso. Eu não sei finalmente quando foi pago. Em relação àquela consenagem do senhor Aluísio? O senhor Aluísio foi o seguinte, ele pediu que fosse operação realizada através de um emissário entre ele e a companhia, chamado Mário Miranda, que era um ex-funcionário da Petrobras, que ele tinha uma empresa chamada Techrate, e essa empresa assinou um contrato fictício com a empresa que foi o objeto do envio dos 3% dele, 24 milhões de dólares. E aí o senhor tem ou apresentou esse... Apresentamos o contrato e a corruporação do Ministério Público está tudo devidamente entregue. o contrato é um valor muito alto de 800 bilhões. 800 milhões. 800 milhões. 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares. Exato. E me parece que esse contrato, o valor foi reduzido pela metade. Pela metade. Qual foi, assim, por qual razão essa redução e se em virtude dessa redução o pagamento da vontade que se mostrou, digamos, bem médio? Bom, o que acontece é o seguinte. Para mim foram dois fatores nisso aí. Primeiro, foi uma reportagem do João Augusto da revista Épo, que foi muito... de 2013, foi muito falada, onde ele manifestou várias coisas sobre a diretoria internacional da Petrobras, esse contrato dentro do contexto, e também que a Petrobras já estava com orientação diferente, se desfazer de ativos no exterior. Então, ela aproveitou as duas coisas, reduziu, ou seja, o contrato inicial já era valores assim, totalmente fora do que se praticava, tomando um prejuízo enorme, porque a gente imaginava que esse contrato fosse do mínimo dobrar, porque a situação dos ativos era pior do que todo mundo imaginava, mas, infelizmente, foi o contrário. A gente pagou muito e deu um grande prejuízo para a empresa. Essa entrevista que, eu tenho certeza do senhor João Augusto, o senhor apresentou também faz parte para o Ministério Público. E, além disso, ontem o senhor apresentou planilhas, estratos contados que comprovam comprovam contos, colabora todos exatamente. Se o senhor corre os contratos, o valor dos suítes e tudo que desrespeitam em vida esse dinheiro. não tem nada. Não tem nada. Senhor Márcio, lá atrás, o senhor falou que o Rogério havia mencionado, mencionou que o Rogério procurou o senhor para dizer que o Aluísio Térez havia pedido uma reunião e nessa reunião o senhor teria até uma palavra chave, uma senha. Vamos seguir, vamos em frente, exatamente. O senhor pode narrar as circunstâncias dessa reunião? O que foi tratado nela, o que foi acertado? Então, basicamente, você discutiu sobre o contrato, os lugares que ele achava que ia ter mais serviço, como, por exemplo, Argentina, Estados Unidos, muita habilidade que o objetivo da reunião, doutor, era chegar no assunto e falar, nós vamos seguir em frente. Muita habilidade, até porque ele sabia que eu não dominava os assuntos tecnicamente, tudo, mas ele queria também, a exemplo de mais, uma comprovação minha para, vamos dizer, dar a bênção do acordado pelo Rogério. Sem uma segurança. Uma segurança dele, exatamente. O contrário é isso seu. A palavra é essa, doutor. Exatamente. Era comum que o senhor assumisse essa postura ou representasse a empresa que ele ganhou números semelhantes a essa? Doutor, não porque, por exemplo, como esse negócio veio de um gerente, o Luiz era um gerente, eu não tinha relação, eu não sei também se por causa do valor, a exemplo dos políticos, ele quisesse uma garantia maior. Eu entendo que foi isso, doutor. O que foi acertado com a Luiz e o teto? Percentual? 3%. Seria passado de que forma? Olha, seria lá na frente e foi através de um contrato que disse, quando nós enviamos o dinheiro. Em que momento se acertou o percentual? Na faixa inicial. Nessa reunião? Essa reunião foi para confirmar o valor que ele já tinha pedido quando da apresentação do projeto. Com o Rogério? Com o Rogério, sim, senhor. O senhor mencionou que o Marcelo Odebrecht achou estranho, ou estranhou essa abordagem da cúpula do PMDB ao senhor. O senhor disse também que o senhor não era o elo, digamos assim, político, o elo institucional com a classe política. Eu entendi. É, não, porque justamente esse pessoal, como na Petrobras, você tratava a coisa a nível de diretor, depois chegou o PT. Principalmente políticos desse caminho, não tinha relação nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Pois é. O Gabriel Marcelo se mostrou suproso. Se o senhor não era o elo, não fazia essa conta, por que então o senhor resolveu ir a essa reunião? Houve alguma conversa prévia com o Marcelo Odebrecht para acertar a ida do senhor a essa reunião? Conforme eu disse o senhor, é o seguinte, o Rogério mandou um e-mail. Ou com algum outro executivo da empresa? Não, até porque os que não estavam explicitados na agenda, era uma reunião naquele endereço, que eu nem sabia de quem era, fiquei sabendo chegando lá, e era coisa vinculada ao projeto. Então, eu fui lá, eu não sabia a gente o que isso, e inclusive imaginava que esse pessoal não fosse falar um assunto desse comigo, não conhecia os presentes, a não ser o Eduardo e o João Augusto. O senhor também mencionou, talvez no meio do seu acompanhamento, que houve uma demora para a assinatura do contrato. Em algum momento, a solução para essa demora foi oferecida como uma vantagem em troca de propino, em troca de pagamento de dinheiro para financiamento de campanha? Doutor, é o seguinte, como eu queria explicar lá atrás, é o seguinte, como você tinha na diretora executiva uma presença muito forte do PT, e esse assunto era de interesse do PMDB, foi por isso que entre a decisão e a sugestão do pessoal da diretoria internacional de contrata e atentivação foi demorando, mas nesse período até então ninguém tinha procurado, procuraram depois, que dos 5% do PMDB tirou um PT e virou 4, mas durante essa fase não, ninguém procurou. em relação a essa negação não tem mais perfeita. Professor, só mais um detalhe, o senhor mencionou que, como foi visto, o PT depois recebeu 1%, 5% foi desnegrado, 4% e o PT foi desnegrado. Esse porcento, talvez, na sua interpretação, tenha sido justamente em razão dessa divergência inicial entre diretoria executiva, diretoria internacional, pode até ser, doutor, que eles acertaram lá que uma vez feito isso, mas nós não tivemos acesso a isso, nós tivemos acesso a cobrança e como para nós o valor é o mesmo, que olha, se for 5, 0, 4, tanto faz. Senhor, mas o senhor gostaria de fazer alguma outra consideração? Não, doutor, eu acho que eu já fiz aquela com relação à pergunta 34 e fora disso, eu acho que falamos tudo desse projeto. Eu tenho duas dúvidas, eu não sei o que você acertou. detalhes, primeiro, onde eram alocados esses valores referentes à propina e às planilhas? Seguinte, a gente tinha um acompanhamento que era custo, entrava na rubrica custo. Sem uma especificidade? para o contrato o que interessa era o custo, se era comprando era custo. E depois, lá no início, nas reuniões da OAS, na Correia, em Andrade, essas reuniões aconteciam lá onde? Olha, eu me reunia muito com esse pessoal, eu aprendi para esse caso aqui, achando o mesmo fora do Deus. Só certeza. Sim, lá, sessor. Então, portanto, respondido as questões formuladas, nada mais apenas cinco signos, será agora encerrada a gravação audiovisual, inserida, livre e assinado dentro do também do livro ou presenciado. Obrigado. Obrigado.